E aí, fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Ark Survival! Bom galera, faz tanto tempo que eu não mostro, não faço um vídeo, né? Como tá a nossa base atualmente, não digo por dentro, e sim por fora dela, como é que tá? Então, vamos lá! Primeiramente, eu quero mostrar o piteiro do nosso amiguinho, né? Do nosso amigo, do nossa tribo. Olha só que coisa hardcore, mano! Esse piteiro aqui, olha só, 221 de movimento speed. Nossa, mas ainda nós tínhamos um piteiro melhor ainda, que era uma lenda pra nós, né? Depois de tantas guerras, ele veio a falecer. Era Pete Pink, um beijo pra Pete Pink, uma hora dessa tá num lugar muito bom. Infelizmente, morreu, né? Mas ok. Vamos lá, mostrar um pouquinho da nossa base. Então, vamos começar aqui por essa parte, né? Aqui, como vocês podem ver, já está cercada de behemoth, de pedra, que futuramente pode ser usada pra fazer um galpão, ou até mesmo uma base aqui embaixo, né galera? Olha só, dá pra fazer uma coisa interessante aqui. Tem muito espaço onde nós escolhemos a base. Lembrando que nossa base está atualmente no norte, né? Norte 1, se eu não me engano. Então galera, esse lugar aqui é muito top, muito top mesmo pra fazer uma base. Olha só, nós temos essas duas bases, né? Que é essa que você está vendo e aquela ali. Então, olha só, aqui tem vários dinos. Ok, ó, Miss Races. Eita poxa. A galerinha também foi mais dinos hoje, eita poxa. Uau! A de Cória, galera. Ok. Essa daqui é uma base de uma... Da nossa tribo também. Só que eles são gringos, né? Então, faz parte da nossa tribo. Cara, eles são gente boa pra caramba. Mas ok, vamos dar continuidade. Olha só. Ó, o que é isso? Ah, ok, ok. Hum, os caras fizeram uma escadinha ali. Ah, que legal. Ó. Vamos ver se as plantas estão bem fertilizadas. Estão com muito fertilizante. Ah, estão no médium. Depois eu vou comunicar a eles. Pra eles alterar isso, deixar no high, no alto, né? Porque esse daqui é... Eita poxa, lag, lag, lag. Porque aqui, galera, o servidor tem uma tribo aqui que tá complicado, viu rapaz? Ela passa, onde a gente tá farmando, vai lá, pega a gente. Joga de cima. Eita, complicado demais. Tá muito complicado, mas... Esse é o servidor PVP, né? Ok, vamos lá. Aqui tem alguns dinos nossos. Eita poxa. E esses hacks aqui? Ah... E esse hacks 207. Mano, olha o que os caras fizeram no hacks, velho. Olha só o que é isso. Ah, esse daqui é o... Ah, ok. Esse daqui é o full damage, né? Oh my god. Aqui nós temos uma gemanda. Ainda eu não fiz o vídeo dela, mas futuramente eu quero fazer pra vocês. Aqui tá um galpão onde nós estamos dino, né? Esse que eu estou passando aqui em cima dele pra vocês ter noção. Aqui nós tomamos o dino. Abramos... Abram... Nós abrimos esse bermute aqui. E colocamos o dino lá dentro. Daí dá pra tomar ele seguro, né? Ah... Aqui tem um... Como se fosse uma mini torre. Ah... Que vai defender aqui embaixo, né? Se algum negro tentar passar aqui, vai se deparar com essas plantinhas. Nós queremos fazer um paredão aqui de plantinha. Porque elas são muito boas, cara. Muito boas mesmo. E aqui também, futuramente, fazer mais uma torre. Igual nós fizemos aquela do outro lado, né? Que tá com as turrentes. Olha só. Ok. Vamos pra parte de cima. Vamos subindo aqui. Olha só. Pra vocês derem uma noção daqui. Oh, lag, lag, lag. Ok. Ah... Olha só. Eita, poxa. Tinha um cara de piteiro ali. Ou é? Eu tava bugado. Aqui tem um lugar onde nós separamos. Que aqui é onde os rex, né? Se acasala. Faz o que tem que fazer pra ter o ovo. Onde a gente, nós usamos muito pra ter ovos aqui. Aqui nós separa, guarda mais ou menos. Tranca, né? Pra falar a verdade. Trancamos aqui os rex. Tudo que nós quisemos. Que nós quer acasalar nesse momento. Tranca aqui. E só fica pra coletar o ovo, né, galera? Que é uma coisa muito interessante. Ok. Aqui tem mais um galpão. Onde nós guardamos dinos menos importantes, né? Dino pra ovos e tal. Aqui é uma ponte, né? E talvez mais pra frente vamos aprimorar ela. Não fizemos uma coisa mais aprimorada. Por questão do cara vir com o dino forte de lá pra cá. Subir aqui. Como a nossa base só dá pra invadir com o dino voador. Então, se nós fazermos uma torre, uma ponte, vai ficar com a defesa muito fraca, né? Então, nós quebramos ali. Quando é pra descer algum dino, nós usa o novo dino aí e tal. Mas, ok. Subindo aqui pra parte de cima. Olha só. Subindo aqui pra parte de cima. Oh my god! Talvez nós vamos fechar essa parte aqui, onde estão as pedras. Vamos colocar a Lerge Krupp, né? Aqui tem alguns espinhos, mas talvez vamos colocar a Lerge Krupp. E cercar aqui de plantinhas, né? Que é a planta X. Porque essas plantas são muito hardcore, velho. São muito boas, muito boas mesmo. Então, sobre essa parte aqui dos Bermud, olha aqui. Já tem algumas. Que depois eu tenho até que conferir elas. Eita, poxa. Tem alguém andando aqui. Mas, porante isso, olha só. Aqui na nossa base tem alguns dinos. Dinos fracos, né? Como vocês podem ver. Nível baixos e tal. Mas, nada que seja muito forte, né? Que vai vencer uma batalha. Porque a vencer batalha não adianta ter dinheiro forte. Se não tem uma boa estratégia pra realizar um ataque. Então, mais pra frente, nós vamos mostrar um mega ataque que nós estamos planejando fazer, né, galera? Ok. Mas, porante isso, galera, eu acho que eu queria mostrar só essa parte. Não vou mostrar a parte de dentro, porque ainda nós estamos em guerra com a tribo aí. Então, se eu mostrar a parte de dentro, vai ficar meio fácil pra galerinha ter uma noção do que eles terão que enfrentar, né? Só que, mais pra frente, eu vou mostrar assim pra vocês. Essa base aqui, galera, não é uma base, assim... Em um lugar muito bom, né? E sim, ótimo. Muito top. Aqui, o único jeito que você vai conseguir chegar aqui em cima é com o Dino Voador. Chegar aqui em cima não é o problema. O problema é você chegar até a nossa base. Olha só. Tem algumas turnts aqui. Tem algumas, não. Uma porrada de turnts que depois nós temos até que colocar mais turnts, que tem muito pouca. Colocar e socar bala nela até o final, né? Até o topo, porque, cara... Uma base que só dá pra ser invadida com o Dino Aérea, eles vão vir, no mínimo, com a galinha ou, então, as gentaves com muito HP. Ou, então, colocar um Rex em cima desse novo Dino aqui, né? E soltar aqui dentro. Mas, se eles depararem que se tiver membro nosso online, nós podemos colocar o Dino tudo no agressivo. Então, vai ser kill, né? Pro Dino deles. A não ser que é um super Rex, né? Ou ele estraga muito Rex pra combater contra o nosso. Tipo assim, arruma... Tama umas 5 galinhas e cada galinha carrega 2 Rex, né? Então, assim, dá pra fazer um estrago bacana. É, boa ideia. Depois eu vou até falar sobre isso. Nossa, é verdade. Mas, porante isso, eu acho que seria mais isso, galera. Fica uma coisa muito boa aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa base. Vamos aprimorar ela. E, futuramente, também estamos com o plano de fazer um castelo aqui em cima. Nós não estamos ainda com isso em prática, porque... Nós estamos em guerra, né? Então, vamos dizer que 99,9% do recurso que nós saqueia, né? Ou conseguimos, é tudo pra... Pra... Pra munição, pra C4, granadas... Vocês sabem como é que é. Quem joga Ark tem uma noção de como é que é as coisas. Mas, é isso, galera. Eu queria mostrar um pouquinho sobre a nossa base aqui do nosso servidor. Do nosso, não. Do servidor. Mas, futuramente, quem sabe, né? Ah, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. O seu gostei, se você é novo no canal. Fala, comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Que eu posso estar melhorando. E é isso aí. Aquele forte abraço a todos. E... Fuuuui. Oh, my God. Falou, galera. Ainda, mocha. Travou, 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 travou. Ai, ai, ai. Falou, galera. Fuuuui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.